Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui no shopping Plaza Moca conhecer esse mar de bolinhas e eu confesso que eu tô mais criança que o meu próprio filho. É muito legal, eu tô amando. A CIDADE NO BRASIL Agora a gente tá aqui na fila do escorregador, a gente vai subir no tobogã e vai escorregar. A CIDADE NO BRASIL Aliás, eles amam e a gente vai se divertindo junto fingindo que tá cuidando porque é muito gostoso. Acabei de descer nesse tobogã aqui e a sensação é como se eu também fosse um deles porque a gente cai nas bolinhas sentados então parece que a piscina é funda, sabe? Na verdade ela bate no joelho assim de um adulto no máximo, ela é bem rasinha e o nosso pé chega no fundo o que faz com que a gente pise e não deslize igual as crianças. Então é muito tranquilo e é bem gostoso. Dá pra se sentir tão criança quanto eles. É o problema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto